Loja nova no programa SSS com informática, com opção para você comprar o seu equipamento à pronta entrega, financiado em 1 mês 18 e com 2 anos de garantia. 2 anos de garantia. César, também tem opções para você comprar para o seu namorado aqui, placa fax molding, kit multimídia, impressora, sempre uma opção diferente também financiado, né Jorge? Claro. E agora o preço na configuração que a gente vai passar para você, uma configuração básica, tá? Um Pentium 133, vamos lá? 8 megas, HD no ponto 7, ele sai por R$ 1.080. O preço à vista, R$ 1.080, 1 mais 18 de R$ 85,11 na promoção dessa semana na nossa escola informática. Agora um pacotão para você. Tem um Pentium 133, com 16 megas, HD de 1.7, kit 12X, Criative, fax molding 33,600, HP 69,2C. Tudo isso no pacote, hein gente? A vista sai por quanto, Jorge? R$ 2.140. R$ 2.140 ou 1 mais 18 de R$ 168,65 na promoção dessa semana. Agora aqui, opções mais baratas, inclusive, para você presentear. Placa, ali ó, fax molding 33,600, US robótica, saindo por quanto na promoção? R$ 1.75. R$ 1.75, pode ser financiado também, viu gente? E o kit multimídia de 12 velocidades da Criative, saindo por quanto? Só R$ 320. Esse com controle remoto, o preço super especial aqui para você na Cisco Informática, lembrando que tem brinde também, tá? Você comprando o pacote, ganha todos aqueles brindes, estabilizador, capas, mousepad, mouse, microfone, 10 horas de internet, cabos também. Agora comprando a configuração básica, ganha o quê? Capas e mousepad. Capas e mousepad. Então aproveite a promoção aqui na Cisco Informática, que vai até domingo. Eles ficam de segunda a sexta das 8h30, 20 sábado e domingo, de plantão. Das 9h até as 4h da tarde. Avenida Cabo Adão Pereira, 586 Sala 3, vindo pela Ponte do Piquiri, tá certo? Isso, é bem fácil. Telefone qual é? 876-8904-3991-0884 Não perca a Cisco Informática.